E está conosco a enfermeira do USMI, Sandra Schmidt. Sandra, fala um pouquinho pra gente sobre o USMI. O USMI é um hospital 100% SUS, que atende a alta complexidade para 45 municípios da região centro-oeste. E ele tem como uma missão de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão e promovendo assistência à saúde das pessoas. Contempla sempre os princípios do SUS e também ele procura com ética responsabilidade. Atualmente no USMI passa em torno de, entre atividades práticas e estágios, passa mais de mil alunos por semestre. Temos várias pesquisas também. Na pesquisa a gente tem quase 116 nesse primeiro semestre de projetos de pesquisa e de extensão. Nós temos uns 16 projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos. Aqui a gente está trazendo um pouco do que tem de atividades práticas e de educação em saúde e algum grupo de pesquisa, projeto que nós desenvolvemos, para apresentar um pouco na Profitex. Então, como nós podemos observar, nós temos vários bonecos aqui. E esses bonecos hoje estão sendo utilizados para ensinar as crianças e adolescentes e adultos que vêm aqui conosco. Por exemplo, essa pélve humana é utilizada para demonstração de parto normal e cesariana, na qual tem dois nenéns dentro aqui. Enquanto o público vai perguntando, nós vamos respondendo e explicando para eles. Também aqui nós temos um ambu, que nós demonstramos como é feito para ambuzar as crianças, quando elas estão entubadas. explicamos também a parte da anatomia, do esôfago, da traqueia. Neste aqui, nós usamos, então, o ambu, que é para adultos. E eles também vão perguntando, tá? E eles também podem testar. Certo, Camila. E naquela próxima mesa ali, o que a gente encontra? Então, nesta criança aqui, esta criança e esse neném aqui, nós utilizamos, então, para mostrar às pessoas que vêm aqui, como que realiza a massagem cardíaca. E também eles fazem perguntas, bastante perguntas sobre a questão da urgência e emergência. E na medida do possível, nós tentamos responder. E também mostramos algumas curiosidades para eles, tá? Como tem a sonda aqui. E mais ou menos é isso. A Noeli é enfermeira do Núcleo de Educação do USMI e vai nos explicar o que é esse aparelho aqui. Bom, essa é uma ferramenta que a gente usa na educação para conscientizar os nossos funcionários e até a população que está visitando hoje aqui, a Profitec, a importância da correta higienização das mãos. Então, ela é uma caixa que tem uma luz negra dentro e que a gente solicita que a pessoa proceda com a higienização das mãos. E no momento que a pessoa faz a técnica, a gente analisa olhando as mãos no interior dessa caixinha. É uma ferramenta lúdica muito importante para as ações educativas dentro do hospital universitário. Agora, a gente vai fazer, então, uma demonstração do funcionamento dela, né? Como é que é o teu nome? Júlia. Júlia, então, tu vai proceder com a higienização das mãos com esse álcool gel. Faz como tu acha que deve ser feita uma correta higienização das mãos. Agora, tu coloca as tuas mãos ali dentro, assim, bota a palma da mão para cima e o que que tu vai enxergar? Se a tua higienização foi correta, a tua mão vai estar bem iluminada, bem luminosa, por conta de um luminol que tem aqui dentro desse álcool gel. Vê o dorso da mão agora. Geralmente, o dorso da mão, a gente não procede uma boa higienização, então, fica geralmente mascarado. Dá para ver aí? Então, é uma forma, pode te retirar, é uma forma da gente conscientizar as pessoas de que as mãos não são só a palma. A gente tem a impressão de lavar sempre só as mãos, mas a gente não pode esquecer do polegar, dos interdígitos e do punho e de tirar o relógio também e de tirar os anéis. Aqui no estande, você tem também um documentário, né, para essa conscientização. Temos, temos um documentário que a gente fica passando ali na televisão, né, sobre a correta higienização das mãos, vários videozinhos e temos também um folder, né, um material informativo, que também tudo isso junto vai conscientizando as pessoas. Agora, nós conversamos com a Pâmela, que é a nutricionista e que vai nos explicar um pouco sobre a verificação do índice de massa corpórea. Tudo bom? Então, a gente está aqui com o estande do grupo de sobrepeso e obesidade na infância e na adolescência do Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário de Santa Maria. Então, a gente está convidando as pessoas para verificar o seu IMC. Então, a gente faz o peso, a altura e verifica o IMC e a classificação do estado nutricional. Tem também as pirâmides alimentares, né, vocês explicam para as pessoas. Isso, a gente faz uma orientação, tanto nutricional como da atividade física. Essas rotinas, a gente faz no Ambulatório de Pediatria. Então, a gente está demonstrando como é a rotina do grupo de sobrepeso e obesidade. E tem também os gráficos, né, do IMC. Isso, a gente tem os gráficos, né, da Organização Mundial da Saúde, para a gente classificar o estado nutricional dos adolescentes e das crianças. Tchau, tchau.